Olá, boa noite, como vai? Estamos aqui mais uma vez e vamos nos encontrando fazendo um encontro especial entre irmãos com essa doutrina maravilhosa que nos recebe sempre aos abraços. E aí então, hoje estamos felizes mais uma vez porque aqui contemplamos os nossos amigos, aqueles que estão nos assistindo presencialmente, assim como também vocês que estão nos acompanhando virtualmente. Que Deus nos abençoe, que os amigos espirituais nos cubram com o seu magnetismo, que nos façamos cada vez mais juntos e proveitosos nessa vida. Para darmos início à nossa atividade de hoje, vamos convidar a todos vocês para a nossa prece inicial. Senhor, que possamos nestas horas, em que nos firmamos entre irmãos, para neste encontro, que é um convite muito especial, para que venhamos mais uma vez estarmos envolvidos neste aprendizado que o Espiritismo nos coloca à disposição. E que peço aos amigos espirituais, aos espíritos familiares, aos espíritos simpáticos e aos nossos cuidadores espirituais, que nos conduzam, que nos sustentem, nos fortaleçam nesta jornada material. Por isso, Senhor da vida, Senhor de tudo, nosso Criador, nós que agradecemos de coração. Muito obrigado. Que assim seja. Hoje, o nosso tema é um tema muito especial, que nosso irmão Sérgio Alírio vai tratar desta exposição que vai deixar para nós uma reflexão muito profunda. Novamente, vamos tratar a respeito de magnetismo. O que é, de fato, o magnetismo? Como são as relações humanas? Como nós nos encontramos diante do nosso irmão, diante dos nossos amigos espirituais e vice-versa? Então, para tratar deste assunto, vamos convidar o palestrante da noite, César Lírio. Por favor, César, a palavra é sua. Obrigado, 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 senhor Luiz. Uma boa noite a todos. Boa noite. A nossos irmãos que estão assistindo também, a gente pelo YouTube. E é com muita alegria e felicidade que hoje nós estamos aqui conversando, que eu adotei, que eu adotei essa casa muito especial, da época da pandemia. E é com muita relação pessoal que eu fui entrando aqui e, com esse magnetismo desse ambiente, dessa casa, mais do que isso também, das pessoas que aqui eu encontrei, foram me atraindo. Então, essas relações de atrações e repulsões, que normalmente, nas relações nós estamos acostumados, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós vamos dar um enfoque da questão magnética, de como isso se dá, como nós podemos lidar, como isso funciona nas nossas vidas. Vamos trazer mais questionamentos, na verdade, do que respostas aqui. Mas que a gente possa, com a ajuda de nosso Mestre Jesus, os nossos amigos espirituais, que possam tocar nossos corações e a gente possa refletir para trazer essas indagações para o nosso íntimo e isso nos levar a nos tornar pessoas e indivíduos espíritos melhores. Então, eu coloquei aí, singelamente, até uma brincadeira, a questão do Lima, trazendo um pouco dessas questões das relações pessoais humanas. E somos seres que fomos criados para viver em sociedade. Deus nos colocou como instrumentos um do outro para buscar esse processo evolutivo. Então, fomos designados um ao outro para ajudar e, de mão dadas, a gente crescer nesse processo evolutivo. Então, o tempo todo estamos nos relacionando, seja com a nossa família original, seja nos nossos trabalhos, seja nas questões das religiões, seja no nosso trabalho, na família que depois nós formamos. Então, nós estamos o tempo todo nos relacionando com o outro, nos vendo como um espelho do outro. E é isso que nós vamos tentar falar um pouquinho, porque é tão difícil essas relações, porque é tão difícil lidar com o outro. E, no universo, tudo é essas atrações e essas repulsões que nós sentimos, quando nós sentimos uma sintonia ou uma antipatia pelo outro, às vezes sem causa aparente, às vezes porque aquela pessoa já nos fez ou nos provocou algum outro sentimento. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas questões. No próprio universo, tudo é matéria. A gente vai trazer um pouquinho, algumas coisas aqui no Aula de Física, não, mas nós estamos numa doutrina que nos traz esse tripé científico, filosófico e religioso. A filosofia para nos questionar, a ciência para nos dar esse embasamento de como as coisas acontecem e de nada adianta se esses dois nos alavancar moralmente. Então, de forma macro ou microscópica, tudo no universo, ele ou está atraindo ou está repelindo, dos átomos, das questões das moléculas, da célula, tanto da forma micro, do microcosmo, como da forma do macrocosmos, que seja através do nosso sistema solar, das galáxias, que formam, todas elas têm uma certa similaridade de relações, de como eles relacionam. Então, Deus nos traz essas questões das leis naturais para que o universo tenha uma interação entre todos os seres. e conosco não é diferente. Tudo é matéria e tudo que é matéria é energia condensada. E tudo que é energia, ela vibra, ela se movimenta. Mesmo essa mesa aqui sendo densa, mas ela é uma matéria e uma energia condensada. Claro, quanto mais denso, mais condensado ele é. Mas não deixa de vibrar e movimentar atomicamente. Então, a própria luz que chega do sol, ela leva em torno de 8 minutos e 19 segundos para sair daquela fonte e chegar até nós. A luz, ela é uma onda eletromagnética, Então, que transportam energia para longe de uma fonte. É importante lembrar que as ondas eletromagnéticas, eles se diferenciam pela sua frequência e comprimento de ondas. E a interação dessas ondas com a matéria depende da frequência da onda e da estrutura atômico-molecular da matéria. Então, se não fosse o sol que trouxesse essa energia em forma de ondas eletromagnéticas, não haveria vida aqui. Vocês estão me vendo porque uma fonte de luz está enviando ondas eletromagnéticas que estão refletindo no meu corpo, algumas estão sendo absorvidas e outras estão retornando para você. Senão, não seria possível. A gente estaria na escuridão total aqui. Então, vocês estão vendo a cor da minha camisa porque ela está absorvendo uma determinada frequência dessas ondas eletromagnéticas e o que não está sendo absorvido está sendo refletido e vocês enxergam. Por isso que enxergam as cores. Então, a gente entender isso que só uma parte dessas ondas eletromagnéticas é que nós conseguimos enxergar. O resto são imperceptíveis aparentemente aos nossos olhos. Então, com isso, nós temos as micro-ondas, as ondas de TV, de rádio, e as raios ultravioletras, os raios-x. Então, o raios-x atravessaria esse meu corpo porque, molecularmente, essa minha matéria não é capaz de conter essas ondas eletromagnéticas do raios-x. Então, cada tipo de onda, cada tipo eletromagnética, ela vai ter uma incidência nas questões das matérias. E com o nosso pensamento, com as nossas vontades, não é diferente. Então, hoje, trago aí rapidamente só uma questão da ciência, do desenvolvimento da ciência, porque baseado nessas questões da ciência e do conhecimento magnético, hoje nós temos a ressonância magnética. A ressonância magnética é um grande imã que cria um campo eletromagnético, alinha os átomos do nosso corpo, porque nosso corpo é formado de 60% a 70% de água. E aí ele vai no átomo dessa molécula de hidrogênio que está na água do nosso corpo, e ela consegue captar a energia que esse átomo ele emite. E com isso ele faz toda uma pesquisa. Tem um experimento que foi feito em uma escola de Dubai, e aqui já é feito em muitos lugares, mas essa especificamente, elas trouxeram sobre uma reflexão dos alunos sobre o bullying. muitas pessoas estavam sofrendo a questão de preconceitos e sofrendo ataques nessa escola. Então, eles acharam uma coisa superinteressante para trazer uma reflexão desses alunos. E eles colocaram duas plantas, igualmente, do mesmo lugar, com a mesma intensidade solar, com a mesma questão de água, só que em uma planta, os alunos tinham que falar coisas boas, desejar coisas boas, como se fosse uma pessoa querida que eles gostariam. E na outra plantinha, eles tinham que falar coisas ruins. Então, por um tempo, eles todos os dias faziam isso. E, ao final de um determinado período, aquela plantinha onde recebeu boas vibrações e intenções dos alunos, ela estava crescendo e estava bem radiante. E aquela outra que tinha recebido aqueles sentimentos não nobres que muitos coleguinhas deles estavam recebendo, ou sofrendo, o que a gente chamou hoje de bullying, ela estava realmente, magneticamente, muito sentida. Então, isso levou eles a refletir sobre o poder que nós temos sobre o outro de interferir. Então, da mesma forma que nós podemos modificar e influenciar uma plantinha dessa, nós podemos fazer isso com o outro. então, no próprio reino natural, entre mineral, vegetal, o animal, o magnetismo, ele faz parte das nossas vidas. Uma tartaruga marinha, ela nasce em uma praia e ela nasce, cresce em todo o oceano e quando ela vai se reproduzir, ela retorna para o mesmo ponto que ela nasceu, como se tivesse um GPS integrado a ela. Então, ele usa o magnetismo do planeta Terra e das relações de norte-sul para se referenciar para chegar até aquela praia. da mesma forma, as aves migratórias que vão no verão e no inverno entre as regiões, elas também se direcionam utilizando a questão magnética. O próprio magnetismo mineral, ele é chamado magnetismo porque uma rocha com capacidades de atrações chamada magnetita, ela foi encontrada numa região da Turquia e recebeu esse nome por causa do nome da região. As próprias, eu tenho uns girassóis aí, é muito interessante o girassol porque o girassol ele vai acompanhando durante o tempo de crescimento dele a luz solar, ou seja, ele vai acompanhando a questão do movimento das ondas eletromagnéticas solares, não que ela mude, na verdade, é o caulo que quando ela recebe incidência solar ela cresce mais de um lado do que do outro e aí esse crescimento faz com que ela sempre esteja direcionado para a luz do sol. Então, ela faz isso fazendo essa captação das ondas eletromagnéticas do sol. Quando ela chega a um determinado tamanho que ele não cresce mais aí ela para de crescer e para de fazer o movimento. Mas até então ela usa esse movimento para o benefício dela, do crescimento dela. Então, aproveitando aí até um slide de nosso amigo Luan, ele coloca interessante que Boé no magnetismo curador, ele divulga aí que há um magnetismo mineral, um magnetismo vegetal, o animal, porém, é preciso distinguir cuidadosamente o do homem dos demais. Porque o magnetismo humano, ele resulta não somente das propriedades do corpo, ou seja, as materiais, mas também das faculdades da alma. E é isso que faz toda a diferença. Então, no magnetismo humano, nós temos esse poder do líder-arbítrio, da questão do pensamento, da questão, da vontade, da fé. Então, nós potencializamos e com o uso também de técnicas, a gente potencializa o uso das questões do magnetismo para o nosso benefício. em evolução dos dois mundos, André Luiz, ele fecha um pouquinho toda essa conversa aqui que nós tivemos, que ele fala o seguinte, considerando-se toda célula uma ação por unidade viva, é claramente compreensível que todas as agregações celulares emitam radiações e que essas radiações se articulem, se envolvam, trabalhem juntos em torno dos corpos que as exteriorizam. Todos os seres vivos, por isso, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético, que lhes corresponde à natureza. No homem, contudo, semelhante projeção surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo, que, e se ajustando às emanações do campo celular, lhe modelam. Olha como é interessante. Nas reentrâncias e ligações sutis dessa túnica eletromagnética de que o homem se entraja, circula o pensamento, colorindo-a com as vibrações e imagens de que se constitui, antes de radiá-los no rumo dos objetos e das metas que demandam. Então, vocês veem que o potencial magnético que nós temos em relação ao poder do nosso pensamento. Vou chamar com atenção, porque nessa questão desse envolvimento energético, magnético que nós temos com o outro, hoje, nesse mundo tecnológico e um mundo cada vez mais precoce, mais rápido, às vezes estamos perdendo um pouco esse relacionar, esse envolvimento com o outro, porque hoje nós não queremos ter um ou dois amigos, nós preferimos às vezes ter 50 amigos virtuais nas redes sociais para às vezes nos mostrarmos algo que nós não somos. Será que não é melhor então trocar por dois ou três relacionamentos efetivos onde a gente possa nos envolver com esses relacionamentos? Claro que um não anula o outro, mas é preciso que a gente reflita e veja essas questões dos nossos relacionamentos. Muitas vezes as famílias hoje sentam numa mesa para tomar café, cada um com o celular na mão, não há interação, não há relacionamento entre aqueles, eles simplesmente comem e cada um levanta e vão já para os seus quartos. Então, vamos refletir e repensar essas relações humanas, magnéticas que nós precisamos viver, faz parte do nosso processo, para a gente não deixar a tecnologia que é um instrumento de ajuda, ela substituir substituir determinados relacionamentos que nós precisamos viver na questão pessoal. Então, nessa estrada da vida, passam diversas pessoas por nós, algumas ficam, algumas passam, algumas deixam mais marcas, e outras vão até o final do nosso processo encarnatório conosco. Muitos são escolhas, algumas questões consanguíneas, mas tudo faz parte desse grande universo de relacionamentos que nós temos entre nós. No livro dos Espíritos, na questão 388, uma questão clássica que fala muito sobre essas questões das simpatias entre nós, Allan Kardec pergunta, os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não serão a efeito de uma certa relação de simpatia? E aí, os Espíritos respondem que, entre os seres pensantes, olha como é aquela questão já que a gente estava falando sobre a questão humana, há ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor, e que até hoje nós estamos tentando entender e há muito ainda a que se entender dessas relações entre nós. Então, a cada vez que a ciência desenvolve e nós vamos entendendo um pouco mais, a gente vai usando esses entendimentos em relações magnéticas ao nosso favor. algumas ciências ou conhecimentos humanos, que hoje estão muito na moda, essas questões de coach, de inteligência artificial, de ter um livro chamado O Segredo, que fala muito da questão da atração. Então, nada mais é do que eles pegaram um pouco dessa questão do magnetismo humano para usar, porque o livro fala justamente dessa questão do que nós atraímos para a gente com o nosso poder de pensamento. Na inteligência emocional que tanto se fala hoje, não é para não sentir, mas para controlar as emoções para que nós possamos usá-la a nosso favor para conquistar os nossos objetivos. A questão hoje, essa moda de coach, eles potencializam e organizam essa questão mental das pessoas para poder ajudar a ela conquistar, quando diz quero conquistar riqueza, quero conquistar prosperidade, quero conquistar uma condição social ou de trabalho melhor e mostra que todos podem fazer isso, mas eles mostram justamente utilizando desse poder de atração que nós temos fluidicamente, magneticamente. E aí nós vamos, nascemos já no processo reencarnatório, já de relações, então a gente já é fruto de uma relação de nossos pais. Muitas vezes já temos nossos irmãozinhos que já temos que nos relacionar e dividir as coisas, hoje as famílias estão tendo cada vez menos filhos, mas minha avó teve 15, meu pai já teve 3, eu até agora estou em 1, estou tentando ter o segundo, a vida economicamente a gente tem pensado mais nessa questão, tem reduzido, mas assim, é importante essa primeira relação humana que nós temos no nosso processo encarnatório que é a nossa família original. Do ventre, nós já começamos a ter uma relação magnética com a nossa mãe. E o bebê sente, isso já é comprovado, não é nada novo que nós estamos fazendo. Eu digo, eu tinha um sentimento um pouco em relação eu mesmo com minha mãe que eu vim descobrir e que vieram de alguns processos na gestação. Minha mãe, na hora que foi me ter, ela estava, não foi indesejada, mas foi uma gravidez não planejada. Fui muito amado, mas só nesse fato já de não ter sido planejado, já, a mãe já fica assim, eita, e agora eu estou na minha vida profissional e coisa, tudo isso às vezes já transmite para as questões da criança. Isso magneticamente. Claro que nós temos várias questões em relação a esses sentimentos. As causas podem ser algo, aí César, às vezes de alguma vida passada ou já algo pré-determinado ou simplesmente algo realmente a nível fluídico, a gente vai falar um pouquinho mais ao longo sobre isso. Mas, essa questão da consanguinidade é muito importante porque às vezes a gente fica, às vezes a gente tem uma divergência com o irmão, com o pai, com a mãe, eu digo, minha mãe, a gente se pega um pouquinho e a gente, como diz dois, depois não se beijam, porque ela é muito parecida comigo em alguns pontos. e aí a gente tem às vezes essa questão. Então, aí eu fico pensando, até que ponto essas questões de consanguinidade são um envolvimento também espiritual e magnético nesse envolvimento? Ou são as duas coisas? Então, no Evangelho, no capítulo de Honrai Nosso Pai e Nossa Mãe, ele fala e traz que não são os laços, no caso, da consanguinidade, que são os verdadeiros laços da família, mas sim o da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Então, até o processo consanguíneo, anteriormente, já há uma movimentação fluídica, magnética, em relação àquela sintonia entre aqueles seres que vão vindo. Na questão do livro dos espíritos da 386, ele pergunta que podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se numa outra existência corporal e reconhecer-se? Olha só o que ele fala. Então, os espíritos respondem, reconhecer-se? Não. É meio óbvio, nós estamos num outro corpo, numa outra condição física, estou enxergando simplesmente com os meus olhos físicos e não consigo imediatamente reconhecer do ponto de vista físico. Podem, porém, sentir-se atraídos um pelo outro. e como é que se dá essa atração? De forma fluídica magnética. E, frequentemente, diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sinceras afeições. Um do outro, dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que, na realidade, resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Então, eu falo o exemplo, por exemplo, de minha esposa, que eu digo que era uma união improvável, no sentido que eu estava num trabalho e ela foi lá no meu trabalho, num setor que eu não geralmente trabalho, e eu tive que ir lá para fazer alguma coisa necessária. e, quando eu cheguei lá, a minha amiga, que estava precisando de uma ajuda tecnológica lá no setor, estava recebendo a visita de minha esposa e ela chegou e me apresentou. E aí, eu olhei, naquele momento, não era para eu, teoricamente, estar ali naquele setor. Então, tudo parece muito uma questão, às vezes, de acaso. Será que realmente eu estaria ali ou não? Será que em outro momento, se não fosse aquele, poderia? Só sei que nós nos encontramos, talvez atraídos de alguma forma. E eu vejo, eu digo, porque, se fosse numa condição normal, talvez, eu não teria me interessado por ela. Mas teve todo um magnetismo nesse processo. e eu sempre digo hoje à minha esposa, que ela não é a esposa perfeita, mas é a esposa perfeita para que eu preciso para as minhas necessidades. Tudo nela que eu percebo, inclusive as suas, os seus defeitos, supostos defeitos, é o que eu preciso para o meu processo avaltir. Eu vejo que é o que eu preciso me desenvolver como pessoa. E quando eu começo a enxergar isso, fica muito mais fácil as nossas relações humanas, de entender que muito dos problemas somos nós mesmos que causamos e não o outro. Criamos frustrações e expectativas em relação ao outro, porque, muitas vezes, nós queremos que o outro haja da forma que nós agiríamos ou que nós pensamos. E sabemos que o outro não pensa da mesma forma. E não temos que forçar o outro ou convencer o outro que ele tem que pensar dessa forma. Todos nós temos a nossa história encarnatória de vidas passadas, dessa própria encarnação, dessas próprias famílias que nós viemos antes até constituir essa nova família. Então, cada um tem a sua bagagem magnética e a gente tem que respeitar isso, por mais que sejam as nossas diferenças e essa vivência em relação às diferenças é que nós crescemos e enriquecemos. Na questão 387, ainda, do Livro dos Espíritos, ele pergunta, a simpatia tem sempre um princípio anterior conhecimento eles falam não, dois Espíritos que se ligam bem, naturalmente se procuram um ao outro sem que se tenham conhecido como homens. Olha, então, nem sempre tem um caso passado ou algo. Eu posso me sintonizar com alguém, me simpatizar com alguém, às vezes, sem nunca tê-la conhecida anteriormente, desde que magneticamente os fluidos magnéticos dela se se harmonizem com os meus. Então, na 390, continuando, aí ele pergunta, a antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má, que às vezes a gente chega assim, não gostei dessa pessoa. E aí? Às vezes é muito, bate o olho e já não fui ou ela agiu de alguma forma que não tem. É muito normal. Aqui, é mais difícil, porque aqui é o momento que nós aumentamos a frequência. Aqui é o momento que às vezes a gente usa uma mascarazinha do amor, eleva a frequência do nosso radinho de pilha ao máximo e aí temos aquela para a gente ver. Mas é em casa que aí esse radinho a gente não consegue às vezes sempre manter, ele vai para a condição mediana que é onde ele está e às vezes a gente diz realmente o que nós somos. E aí a paciência com os nossos pais, com o nosso esposo, esposa, com nossos filhos, é que aí se revelam. Porque a gente precisa magneticamente estar preparado para essas relações. então é sinal de natureza má essas antipatias que são instintivas por alguém, ele fala de não simpatizarem um com o outro não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles pode derivar da diversidade do modo de pensar. A proporção, porém, que se forem elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Então, ele fala justamente das diferenças do modo de pensar. Não necessariamente alguém é mal, alguém é ruim ou fluido, é mal ou ruim daquela pessoa ou a nossa. Mas, a forma de pensar diferente cria uma atmosfera fluídica diferente que, às vezes, entram em conflito uma com a outra. Então, a gente chega naquele campo, às vezes, acontece isso muito também com lugares. Nós entramos em um determinado lugar, não me sentir bem, isso aqui não está legal para mim. Então, você, às vezes, sai, tem gente que passa realmente mal, que tem uma sensibilidade maior, magnética, nessa questão. Então, na Gênesis, ele retrata bem essa questão dos fluidos e ele fala, os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas. Os dessemelhantes se repelem. Há incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como que óleo e água. A invasão, pois, dos maus fluidos cumprem, se opõem aos fluidos bons. E como cada um tem o seu próprio perispírito, uma fonte fluídica permanente, todos trazem consigo o remédio aplicável. Trata-se apenas de purificar essa fonte e de lhe dar qualidades tais que se constituam para as más influências um repulsor em vez de uma força atrativa. Então, é interessante que ele fala que nós temos nesse nosso próprio perispírito essa fonte fluídica permanente e que a gente traz o remédio aplicável que a gente precisa purificar essa fonte, é aumentar essa frequência. Eu digo a gente tem como se fosse um radinho, uma N, a gente tem uma frequência ali de trabalho que é o nosso processo evolutivo. Então, a gente fica aumentando a frequência, forçando, aí solta ou às vezes acontece alguma coisa e ela tem. nosso trabalho é estar sempre forçando esse radinho, aumentando esse padrão vibratório para que a gente vá crescendo a frequência desse nosso potencial. Então, só com essa prática, com o esforço de cada um de se melhorar, de se purificar, nós conseguimos fazer essa melhora. então, no evangelho, no capítulo 12, de Amais os Nossos Inimigos, ele fala o seguinte, enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que se sente na companhia de um amigo. Então, a gente fala assim, eu tenho que amar o meu inimigo, amar aquela pessoa que, às vezes, fluidicamente, eu tenho uma antipatia, e como é que eu vou fazer isso? Vou amar da mesma forma que eu amo a minha família ou alguém que eu tenho essa simpatia? E ele fala justamente que nunca vai ser igual. Essa diversidade na maneira de sentir, nessas duas circunstâncias diferentes, resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. Então, essa questão simpática e antipática é diferente. Eu não preciso ter uma relação, às vezes, com alguém que eu não, fluidicamente, eu não tenho, de amá-la da mesma forma. Mas o que eu não posso é desejar o mal. Então, se o inimigo tem raiva da gente ou tem raiva de mim, aí é um problema dele. Eu não posso ter raiva dele, eu não posso desejar o mal a ele, porque isso cabe a mim. Então, a diferença, quando a gente fala, às vezes, na condição humana, a gente fala de simpatia e empatia, né? Quando a gente fala simpatia magnética, a gente está falando de algo mais profundo, né? Quando a gente fala de uma simpatia humana, às vezes, é só sorrir, né? Uma pessoa de uma loja, ela é simpática com a gente. Você entra, ela está sorrindo, né? Ela quer vender para você, ela vai ser gentil, né? Mas ela não está preocupada com seus sentimentos, ela não está preocupada em criar uma relação profunda com você ali, né? Isso é um pouco da empatia, que é você se colocar no lugar do outro, numa condição, né? Você se envolver magneticamente, se envolver com a dor do outro para entender um pouco como o outro pensa. quando a gente faz esse trabalho, a gente começa a entender que o outro não tem que agir da forma que nós agimos. Da mesma forma com a antipatia, né? Aí a gente traz a questão, às vezes, do perdão e da indiferença, que tem que tomar cuidado, né? Às vezes, a gente briga, briga, briga com alguém, né? Aí na minha família mesmo tem vários assim, chega assim, ah, não estou mais brigando com fulano, né? Aí eu, não estou mais brigando, mas perdoou? Não, não, não estou brigando porque eu não estou falando, né? Não estou mais olhando na cara dela. Eu falei, mas isso não é perdoar, isso não é, né? Resolver. Isso é indiferença, que é muito pior, né? Você simplesmente diz que a pessoa, né? Não significa nada para você, você não quer se relacionar com ela, você não quer, né? Porque você não aceita. Então, quando você perdoa, você cria esse processo, né? De relação. Então, ainda no Evangelho, né? Para a gente finalizar, ele fala, se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se do que eles servem de instrumento. Se em vez de se queixar, agradecer a Deus, experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resuminação. Esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, quanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dados do inimigo, né? Os dados fluídicos que a gente fala, como a gente aumenta a nossa frequência, a gente aumenta a nossa relação magnética com isso, a gente não deixa os fluidos maus interferirem nos fluidos bons que a gente está cultivando. É engraçado, ontem ainda, eu tenho uma pessoa de rua que todo dia ele vai lá em casa e pede comida, né? E eu já trago da obra a marmitinha que sobra de lá e eu trago para ele, né? E aí, às vezes, ele chega alcoolizado, essas coisas, e aí, eu venho sempre conversando com ele, trabalhando mais levo a marmitinha dele. Todo dia ele vai lá e pede. Ontem, ele pediu, né? E aí, eu dei e ele falou, né? E cobrou. Não, e a colher? Eu falei, e eu tinha dado já uma colher para ele, lá de casa, há dois dias atrás, né? Aí eu falei, não, a colher eu já tinha te dado, né? Você não trouxe a colher? Não, não trouxe. E eu vou comer como? Vou comer de mão, né? Aí eu falei, aí aquilo assim, né? Me deu aquele negócio, poxa, eu não tenho que, né? Que dar, era ele que tinha que trazer, eu já estava dando aquilo, né? E aí, eu, tipo, me chateei naquele momento ali, eu falei, não, não tenho, né? Não vou dar mais. E aí, depois eu fui refletir sobre o meu reagir, né? E eu falei assim, aquilo era uma expectativa minha, né? Que eu achava que ele tinha que fazer aquilo, eu estava fazendo a minha parte e ele queria, e eu queria algo, né? Em troca, um agradecimento, ou algo, né? Só que não cabia a mim isso, né? A minha parte cabia dar, a parte dele cabe a ele, e não eu exigir nada, né? Eu podia simplesmente dizer, né? Bom, não tenho, né? Não tenho uma colher, mas veja se você consegue. Isso não iria me atingir, não iria por quê? Então, se eu sinto isso, há algo em mim, né? E aí, hoje, antes de vir para cá, o que aconteceu? Ele bateu lá de novo. Eu corro lá, faço a marmita dele, entrego a ele, e qual é a primeira coisa que ele me pergunta? Cadê a colher? E aí, eu sorri, porque agora eu entendi, que ele estava me ajudando no meu processo, né? Então, as pessoas, né, que estão à nossa volta, que estão ao nosso redor e relacionamento, estão o tempo todo, né, nos ajudando, mesmo que muitas vezes chegue de uma forma que nos incomode, porque esse incômodo, às vezes, né, é algo que nós precisamos olhar para nós e ver. Não exigir do outro, né, as brigas de casa, né, porque eu quero que você arrume, eu quero que você não bote a toalha, eu quero que você faça isso, né, são tudo expectativas que nós criamos e queremos mudar o outro e ser que o outro seja algo que ele não é. E a gente começar a entender que as pessoas são diferentes, a gente respeitar cada um, da forma que ele é, ser empático, se colocar no lugar do outro, nossas relações e nosso crescimento, né, vai ajudar muito mais. Então, para finalizar, só com a, uma passagem de Mateus aí, que ele fala, peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois tudo que pede recebe e o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta, porque foi dado por Deus todo esse universo fluídico, magnético para tudo o que nós precisarmos estar aqui para o nosso desenvolvimento. Cabe só nós escolhermos nos nossos relacionamentos aprender um com o outro no nosso processo de crescimento. Então, queria agradecer a mensagem aí, é isso, e passar para seu Luiz aí, para o contigo. caso alguém tenha alguma pergunta, fique à vontade. Estamos naturalmente felicíssimos pela mensagem de hoje. Alguém aqui que nos assiste pelo YouTube disse que o que você deixou aqui foi uma excelente reflexão e realmente foi. nós sofremos a cada segundo porque pensamos constantemente. O que eu penso, eu construo, eu semeio, eu planto, eis aí o resultado de coisas boas e de coisas más. Eu quero dizer uma coisa para vocês que uma senhora, já que nós estamos tratando em questões humanas, ela sofreu uma profunda decepção e ela já sendo bem idosa, 78 anos, e ela com aquela decepção provocada pelo esposo dela, eu não vou tratar do problema que gerou esse problema, e ela pedia para morrer e essa forma de pensamento de pedir para morrer, ela começou a perder fluido vital, que é essa energia magnética que nós absorvemos até pela respiração, até pela alimentação, pelo ambiente do nosso lar, do ambiente do nosso trabalho que você está levando hoje, o que dizer de pessoas que pensam contra si? Seu Luiz, é interessante isso, porque nós nos relacionamos, mas nos relacionamos com o outro, principalmente com nós mesmos, essa questão do autoconhecimento, de conhecer-se, ajuda, porque na verdade, o outro sempre expõe algo que nós sentimos ou estar com essa chave. Nos processos da psicoterapia, eles sempre falam que essa chave da felicidade, da nossa individualidade, do nosso crescimento, sempre estar conosco e não com o outro. Quando a gente transfere essa chave para o outro, sai do nosso poder essa questão da nossa evolução, do nosso crescimento e da nossa felicidade. Então, a gente precisa tomar para si isso, e esse desenvolvimento interno, esse crescimento individual, de nos olharmos para nós mesmos e para o outro é importante. Na sua caminhada, dia a dia, na empresa, na construtora que você trabalha, nas relações, entre amigos de trabalho, você tem tido alguma experiência dessas relações quanto ao que nós estamos estudando hoje? Sim, sim, muitos, eu até como uma pessoa com um cargo de chefia dentro da obra, em uma obra que nós temos às vezes 200, 300 pessoas e de alguma forma nos relacionamos com essas pessoas, surge de tudo que é tipo de relação. Então, já aconteceu de a gente sentir por um ou por outro uma certa antipatia magnética e isso às vezes interferir no processo do trabalho, inclusive. Daí eu refleti se aquilo realmente estava sendo bom, se eu gostaria que ela trabalhasse comigo ou não. Mas, ao mesmo ponto, eu estava vendo se eu não queria que alguém que fosse parecido comigo é que trabalhasse, porque essas diferenças também, eu preciso trabalhar com isso. Então, se era uma pessoa que era tecnicamente boa, eu ainda dei uma chance nessa relação. Então, o tempo todo nós estamos lidando com essas questões simpáticas antipáticas no nosso relacionamento. Muito bem. Aqui nós temos aqui, chegamos a 17 pessoas assistindo-nos pelo YouTube e nós não tivemos nenhuma pergunta de lá para cá, só elogios. Eu acho que as pessoas estavam tão satisfeitas que isso fizeram elogiar. Mas, entre vocês que estão aqui nos acompanhando presencialmente, alguém tem alguma pergunta para César? Acredito que não, porque foi muito bem claro. Entendo. Pois é. Eu quero lembrar para vocês que, quando Kardec disse que, quando nós assassinamos alguém, achando que estamos nos livrando do mal daquele que nós eliminamos, ele disse que isto não funciona, porque o Espírito se liberta daquele corpo que lhe auxiliou durante aquela evolução existencial e o Espírito pode lhe perturbar, como nós encontramos nas obsessões. São exatamente as obsessões que ocorrem pelo processo fluídico que você falou hoje. E outra coisa, oração, no capítulo 19, do livro Evangelho Segundo Espiritismo é espetacular o ensinamento da doutrina com relação àqueles que oram e os que oram realmente é um verdadeiro ato magnético. Olha que coisa interessante. Um verdadeiro ato magnético. E, às vezes, as pessoas estão buscando o centro espírita, os templos religiosos, não é? Por causa, quando eles estão doentes, por causa, principalmente, dos seus maus pensamentos. É. Mas aqueles outros que vêm buscar o centro espírita para trabalhar, eles, na verdade, reconhecem pelo seu bom pensamento e vêm doar um pouco dessa energia. Olha, nós estamos aqui entre homens e espíritos também. Será que a gente encontra entre os espíritos alguém necessitado de oração? O que você pensa? Sim, a oração é necessária para todos, né? A gente falou sobre essa questão de elevar a frequência magnética, nos aproximarmos mais da questão a Deus e aos bons espíritos, né? Então, a gente precisa estar o tempo todo, quando a gente falou em forçar o radiozinho da frequência, é fazendo exatamente isso, né? É orando, pedindo a Deus, né? Aos bons espíritos que nos oriente, que nos caminhe e guie nesse processo, né? Nesses envolvimentos, né? A primeira coisa quando eu falo, quando eu digo, vejo muitas pessoas lá no meu trabalho, é eu faço uma oração logo quando eu entro, que eu vou ser testado, eu vou ser, né? O tempo todo, né? Cobrado pelas pessoas, então, eu preciso estar muito equilibrado nessa questão e nas atitudes que eu vou tomar. Então, essa importância da prece é fundamental para a gente manter esse equilíbrio das emoções. Fica contando. Uma curiosidade, as pessoas nascem, algumas pessoas nascem com aquele potencial maior o menor tem esse ponto. Sim, sim. Os que nascem mais, os nascimentos. Você me fala sobre, popularmente falando, o idoso, o reato, isso é a negativa da coisa, Sim. Tudo é como a gente falou, é a questão dos nossos pensamentos. Essa questão que você falou, sim, cada um tem uma relação fluídica muito pessoal. Alguns têm um poder de cura simplesmente com a questão de olhar magnética. Outros têm outros tipos. Então, isso é da natureza. Inconsciente. Sim, alguns inconscientes. Outros, a gente precisa exercitar a vontade e a questão da técnica também para direcionar esses fluidos para o que nós queremos. O que eu tenho frustrativo e, às vezes, eu não entendo uma pessoa que me transmite aquele choque, ela me transmite algo de bom e, às vezes, algo de ruim. E, quando é algo de ruim, eu sempre procuro automaticamente me afastar. Entendeu? E, quando tem pessoas que tem aquela aula, aquela coisa gostosa, eles precisavam falar uma coisa, falar outra, hoje, eu não também que se dá uma cidade que no entanto, né? Como você, senhora, você, você, sua esposa, você conheceu, foi um guiado, eu aprendi, não? E foi, eu, também, tem histórias, tudo mais, tem nossas histórias, né? Eu posso dizer que cada um de nós tem o seu próprio magnetismo, e nós agimos, vivenciamos e respiramos, como diz o Espírito André Luiz, nós respiramos o nosso próprio halo energético, ou seja, essa energia, esse magnetismo, e, às vezes, nós não compreendemos, ou seja, eu quero dizer, assim, a sua camisa, a sua calça, a sua sandália, o seu óculos, é tão interessante, que ele carrega, ele absorve, tudo quanto você pensa. Por isso, que é difícil que ele é o bem, se arruma mais da mão, E tem mais, uma coisa muito interessante, é aquilo que Jesus disse, que Deus nos conhece, até pelo um fio da nossa cabeça, não é? Então, se a gente vê na ciência que o DNA é reconhecido por um cabelo, através de um cabelo, que sabe da história do homem, então, Deus conhece exatamente o homem por aquilo que ele é, ou seja, um fiasco de cada um de nós, naturalmente, vai ser percebido pelo Criador. Às vezes, a nossa casa, o nosso filho está doente, o marido chega ao quebrado do trabalho, chega doente, chega cansado, e aí a esposa, quando não é magnetizadora, ela faz assim, você é um homem muito frouxo, diz mesmo, não é? Lá em casa, isso não acontece, quando eu estou meio assim, quebrado, a Isabel, ela dá uns passos magnéticos, e aí ela, na verdade, mostra exatamente aquela companheira, e ela tira um pouco do seu magnetismo e me entrega, ela passa para mim e eu me recupero. Desde que o magnetismo surgiu, no ano de 1774, através de Antônio Mesmer, e aí ele, ele foi um médico alemão, e ele teve sua iniciativa em função da pobreza, viu gente, eu já falei aqui em uma outra palestra, em função da pobreza, porque os pobres não tinham dinheiro, não é? Somente os ricos, os ricos tinham dinheiro, os pobres não tinham dinheiro, então ele procurou alguma coisa, não é? Para favorecer exatamente aqueles que não tinham condições de cuidar da sua saúde, não é? Saúde física, tá? Que é preciso também cuidar do corpo, não é? Como diz o Evangelho. Mas é interessante a gente observar que nosso meio, no dia a dia, tá? Onde quer que estejamos, estamos lidando sempre com o outro e com os ambientes. É incrível. E às vezes também que o nosso filho já tinha essa experiência, graças a Deus, é a gente descansar com o trabalho, com o ensino, uma coisa que quebra a gente, na melhor criança. Ah, aquilo ali, aqueles problemas lá, é isso, é nada, é isso. Bom, nós estamos chegando ao nosso encerramento. Eu agradeço aos amigos internautas que nos acompanham pelo YouTube, que nesta noite maravilhosa temos somente gratidão a todos. Que possamos nos sentir revigorados, fortalecidos e com essa reflexão da noite, com o trabalho do nosso amigo César Lírio, que nós venhamos colaborar conosco mesmo, cada um consigo, para que os nossos dias sejam melhores. Portanto, nós agradecemos, estamos felicíssimos pela companhia de vocês, que estão nos acompanhando pelo YouTube, e também vocês que estão conosco presencialmente. Deixo para você as suas palavras finais e a prece de encerramento. Mais uma vez, é só agradecer, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, nos relacionando, nos permitindo sentir um ao outro e com isso desenvolvermos o nosso processo evolutivo de mãos dadas que podemos chegar muito mais longe com isso. Então, nesse momento, queria agradecer Mestre Jesus mais uma vez, disseste, onde duas ou mais pessoas estivessem reunidas em teu nome e você estaria entre nós. Que a gente possa sentir nos nossos corações o conforto que o Mestre Jesus, os nossos guias e mentores da casa estão aqui nesse momento iluminando de fluidos bons todo o universo que nós estamos presentes. Obrigado, Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reencarnados nessa escola da vida aprendendo a lidar com o outro aprendendo a nos relacionarmos cada vez melhor com aqueles tanto aqueles simpáticos quanto aqueles muitas vezes aqueles antipáticos em relação magnética mas que tanto nos tem a ensinar. Obrigado por colocar essas pessoas nas nossas vidas desenvolva, Pai, com as nossas paciências, o nosso perdão, o nosso nossa bondade aonde quer que onde vá que possamos ser pontos de luz iluminando os ambientes e as pessoas através, Senhor, da sua palavra, da sua energia, dos seus fluidos magnéticos que você derrama sobre nós a todo momento que a gente possa beber dessa água eterna que a gente possa usá-la para um prol do bem e da caridade e que você esteja o tempo todo do nosso lado nos guiando nesse caminho ao bem. Muito obrigado e que assim seja. Agora nós vamos ser tratados por esse ano para precisar de esse ano um complemento energético dos passos magnéticos. Então, Senhor Presidente, vamos aqui convido os nossos colegas e os pacistas vamos voluntários para vamos Amém. 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 Amém.